Música Bem vindos a mais um jogo do Preston E no episódio de hoje vou falar sobre mais uma revista Vinda desse novo universo Star Wars Que é a Princesa Leia Os roteiros são do Mark Waid Os desenhos é da família Dodson O Terry é Rachel Dodson E as cores de Jordi Belair Essa aqui é uma minissérie Que já foi publicada aqui no Brasil Agora compilada nesse encadernado Ela foi lançada em apenas 5 edições E vai contar, vai focar a história na própria Princesa Leia Tentando reunir os sobreviventes de Alderaan Depois que o planeta foi destruído No primeiro filme, no Star Wars Uma Nova Esperança Bem, a história começa exatamente Segundos depois de Uma Nova Esperança Aqui na primeira página A gente vê aquela festa onde o Han Solo e o Luke Skywalker estão recebendo a medalha Depois que a Estrela da Morte foi destruída E o Mark Waid fez o favor de ainda não dar a medalha para o Chewbacca Coitado do Chewbacca Mas enfim No meio dessa Da cerimônia No fundo a gente vê uma outra personagem Depois a gente descobre ser de Alderaan também A Eva Erleine Ela é uma Sobrevivente de Alderaan Já estava entre Na Aliança Rebelde E é uma das pilotos E ela acha que a Princesa Leia está sendo muito fria Como se ela nunca tivesse ligado Para qualquer pessoa do planeta de Alderaan Esse antagonismo Da personagem Vai acabar No final da primeira edição Reunindo Reunindo a piloto Com a Princesa Para uma missão Que a Princesa Assume para si De reunir Esses sobreviventes de Alderaan Mesmo A contra gosto Da própria Aliança Rebelde Que tem na Princesa Como um recurso Bastante importante Que não pode perder Então ela tem que ficar No seu cantinho Sendo protegida Bem, a história Basicamente é Vai ser Essas duas personagens Correndo alguns planetas Como o Nabu E tem uma história bacaninha Desenhos Interessantes Eles não são Muito legais Na verdade Alguns momentos eles são até Bastante primários Em algumas cenas de ação Por exemplo Parecem grandes borrões Meio que a definição Ela se perde Uma história bem simples Da personagem Eu acho que O grande problema dela É ela tentar Se encaixar Entre Uma nova esperança E aquela série Que está saindo Que seria A série principal Em quadrinhos Desse novo universo expandido Que eu já falei Aqui que é Roteirizado pelo Jason Aaron Parece que todas as histórias Do universo expandido De Star Wars Pelo menos Do universo expandido Dos quadrinhos Estão concentradas Nesse período Entre uma nova esperança E o império contra-ataca E não tem tempo Tempo hábil suficiente Para colocar tanta história Essa revista Essa minissérie Da princesa Leia Por exemplo É forçar a barra Querer inserir ela Antes Do início Da série mensal Do Jason Aaron A gente até Tenta fazer uma forcinha Mas Como eu disse Forcinha Fica forçado Essa inserção cronológica Eu não vejo a hora Desses Autores Que são bons autores Trabalhando O Mark Waid O Jason Aaron Por exemplo De Da Marvel Ou da Disney Realmente dá liberdade Para eles trabalharem Em outros períodos Dos personagens Outros períodos Dessa Nesse universo Que é vasto O suficiente Para não ficar Preso a essas Amarras cronológicas Que os filmes Exigem Já chega O desenho De Clone Wars Que eu gosto Para caramba Mas teoricamente Se passa Acho que o episódio 20 e 21 Do desenho De Clone Wars Do Tarkovsky Que passava No cartoon Quer dizer Eles Insistem em trabalhar Em períodos Extremamente Restritos Que Impedem Inclusive De eles Ousarem E fazerem Coisas diferentes Com os personagens Porque a gente Sabe que Eles não podem Mudar o suficiente Para a próxima Porque no próximo Filme eles não vão Ter se transformado Mas enfim É uma história Interessante Acho que vale a pena Para quem gosta Para quem gosta Da série Star Wars Mas ela não é Tão essencial As outras A história Do Darth Vader A história Do Star Wars Do Jason Aaron São mais interessantes Aqui a gente tem Uma aventura Uma aventura De certa forma Até Bobinha E em alguns casos Extremamente inocente Acho que vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam O vídeo Assinem o canal Comentem O que vocês acham Desse novo universo Expandido Star Wars Desse Desse Universo Dos quadrinhos Que está Se afogando Cada vez mais Num Num período Cronológico Extremamente estreito Ou não Ou vocês estão Achando legal E que ainda Tem muito Tem muito Campo Para explorar Como eu disse Espero que tenham gostado Comentem aqui Acompanhem A Tapia com a Mecânica A gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos